Começamos essa edição do Agricultura BR falando sobre soja. Por aqui abrimos falando sobre soja e retomando um assunto que começamos a falar no primeiro programa ao vivo deste ano de 2019. Na quarta-feira, no dia 2, eu trazia aqui alguns levantamentos que mostravam por que a Agricultura BR acreditava numa safra que não viesse a ser coincidente com as previsões de CONAB e Departamento de Agricultura norte-americano quando falamos de soja. Os últimos números dessas instituições são de dezembro, exatamente do dia 11, publicaram exatamente na mesma data, 11 de dezembro. E aí o que acontece? Nós temos alguns acompanhamentos que ocorrem em estados como no Mato Grosso do Sul, feito pela ProSoja, no Mato Grosso, feito pela EMEA, no Paraná, feito pelo Deral e assim por diante, que vão dando conta de quebras e reduções na produtividade desses estados. Paraná e Mato Grosso do Sul, como você sabe, são os estados que estão com maior risco e nesses estados já há confirmação de quebra. No caso do Mato Grosso do Sul, não vai chegar a 10 milhões de toneladas como era esperado, como era previsto. Tanto é que nós tínhamos trazido também os números das safras e mercado que davam conta de uma expectativa de recuo de 10% para a produção brasileira de soja na campanha 18-19. A nossa previsão é de uma produção recuando para 109 milhões de toneladas, caso esses dados que chegam do Mato Grosso do Sul, do Paraná, do Mato Grosso, de Minas Gerais, de São Paulo, de Goiás, se confirmem e até mesmo do Mato Piba. E aí trazíamos esse cenário aqui que você acompanha conosco no gráfico, que mostra uma certa redução para a expectativa de produção. Aqui nós temos as duas estimativas, ou duas expectativas de produção de soja oficiais, Conab e também Departamento de Agricultura americano. Olha só, lembrando, Conab com 120 milhões e 60 mil toneladas, Departamento de Agricultura norte-americano 122 milhões de toneladas. Aí o Agricultura BR considerou os números estaduais e também o levantamento de safras e mercados e chega a um número de 109 milhões de toneladas. Até agora ninguém tinha trazido um estudo que mostrasse, aquele estudo de campo mesmo, mostrando como é que viria essa situação nacional. E aí a FC Stone fez isso. A FC Stone, com seu estudo de campo, observando as áreas nacionais da oleaginosa, trouxeram um número que mostra já uma redução expressiva. A FC Stone derruba a sua expectativa de produção de safra lá da marca de 120 milhões de toneladas para pouco mais de 116 milhões de toneladas. E esse é o ponto-chave da questão, porque essa mudança em relação às expectativas de produção no Brasil, e 116 milhões ou 110 milhões de toneladas é uma grande safra ainda para o Brasil, é uma grande safra, mas uma safra sem recorde. E isso muda um pouco o cenário para o mercado. Vamos ver aqui os números da FC Stone. A FC Stone apresentou os dados com situação de produção menor para o Brasil. Veja só que em dezembro, a FC Stone vinha em linha com o que dizia a Conab e estimou 120 milhões e 200 mil toneladas para a produção de soja no Brasil. Agora, estima em 116 milhões e 250 mil toneladas a campanha brasileira. Portanto, mais baixa essa produção de soja aqui no país, mostrando aqui a primeira previsão de queda vindo aqui, sendo mostrada, apresentada por uma empresa que faz esse tipo de levantamento, que traz esse tipo de número. E isso são alguns dos fatores que mudam o mercado. Produção no Brasil tem uma tendência a ser mais baixa por conta dos veranicos que atingiram alguns estados importantes produtores do país, traz a safra com uma previsão menor na campanha 18-19. Atenção no Brasil tem uma tendência a ser mais baixa por conta dos veranicos que atingiram a ser mais baixa por conta dos veranicos que atingiram a ser mais baixa por conta dos veranicos que atingiram a ser mais baixa por conta dos veranicos que atingiram a ser mais baixa por conta dos veranicos que atingiram a ser mais baixa por conta dos veranicos que atingiram a ser mais baixa por conta dos veranicos. Tchau.